Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Não der de novo, não der de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, não der de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, não der de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Na onda tu dança, mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso